Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, hoje de manhã foi liberado os desafios da terceira semana dessa temporada Que é da skin da TNTina Então a terceira e quarta semana de desafios vai ser da TNTina A primeira e segunda semana foi do Brutus E a terceira e quarta semana da TNTina Então somente na próxima semana a gente vai poder liberar o estilo sombra e espectro dessa skin feminina do passe de batalha E hoje de manhã eu já postei um vídeo no canal dando dicas para vocês de como resolver os desafios Então se você tiver alguma dificuldade em fazer o desafio da terceira semana Confere o vídeo que eu gravei aqui no canal hoje mais cedo e com certeza vai te ajudar bastante E olhem só, hoje também com o lançamento desses desafios Eles liberaram o pequeno curta, um videozinho que eles estão fazendo de algumas skins do passe de batalha Já tinha sido liberado o videozinho do Brutus e agora liberou da TNTina Que eu achei muito bacana, olhem só esse videozinho aí Sinceramente eu achei uma ideia muito bacana da Epic Games fazer esses pequenos vídeos De algumas skins do passe, mostrando uma historinha e tudo mais Então nesse vídeo mostrou o que todo mundo já sabia que a TNTina adora explosivos Tanto é que ela estava brincando com as granadinhas ali e tudo mais E agora a gente consegue ver o quarto da TNTina E nesse quarto tem algumas coisas bem interessantes Olhem só, logo atrás da personagem tem a cabeça do Moist Merman Que é uma skin lendária lançada um bom tempo atrás no jogo Do lado dele tem uma arma E se você não joga Solve o Mundo Você provavelmente não sabe que arma é essa Se trata do Gamma Troll 9000, eu acho que é assim que se fala É uma arma totalmente diferenciada Por isso somente está no modo Salve o Mundo Mas quem sabe a Epic Games colocou ela aqui no quarto da TNTina Indicando que ela pode aparecer no Battle Royale E sinceramente eu acho difícil Já que é uma arma bem diferenciada mesmo Mas quem sabe ela pode aparecer no futuro no Battle Royale Só que claro, não era confirmado Apenas uma teoria E lá no canto do quartinho tem uma geladeira E saindo da geladeira tem a batida de banana O Pili em formato de suquinho ali Coitado do Pili Que é um item, uma mochila lançada um bom tempo atrás Aí no jogo também E bom, olhem só, agora mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre um fato bem interessante A respeito da skin da Sky Olhem só, o Licker Firemonkey comentou o seguinte lá no seu Twitter Antes da atualização da versão 12.10 Que foi agora nessa semana O Olly e a Sky O Olly se você não sabe é digamos que o mascote da Sky Na verdade não faziam parte da agência Dentro dos arquivos os estilos se chamavam verde e roxo E mano, se você prestar atenção de fato Isso faz sentido Já que todas as skins do passe de batalha Tirando a skin da Maya Todo mundo sabe que tem as versões Sombra e Espectro Já que é o tema dessa temporada E a organização Espectro é simbolizada pela cor branca E a organização Sombra simbolizada pela cor preta Tanto é que todas as skins Tem essas cores predominantes em cada estilo Olhem só, o Brutus da Sombra e Espectro É branco e preto O Midas também A Tentina também O Miásculo também Agora, a skin da Sky é um pouco diferente A versão Espectro dela, como dá pra ver na tela É da cor verde ali Não tem nada de branco, tá ligado? O que não faz o menor sentido E a versão da Sombra dá pra dizer sim É que faz mais sentido Já que tem bastante preto Vou dizer assim aí na roupa da personagem Mas tem também bastante cor roxo, tá ligado? Tanto é que nos arquivos Se chamava estilo verde e estilo roxo Então, será que a skin da Sky Não fazia parte dessa agência? Mas olhem só Depois da atualização dessa semana Esses nomes dos estilos Mudaram dentro dos arquivos Para Espectro e Sombra Eu não sei por que Eles não fizeram a versão Tipo branca e preto Da skin da Sky, tá ligado? Ela é um pouco diferente das outras De qualquer forma Uma curiosidade bem bacana Que eu achei interessante Trazer aqui no vídeo também E aproveitando aqui o assunto De skins do passe de batalha E eu quero mostrar agora Essa imagem para vocês Eu postei ela ontem Lá no meu Twitter E no meu Instagram Pro pessoal comentar Qual o estilo prefere De cada skin do passe Sombra ou Espectro Então a minha sequência Ficou exatamente essa B, C, F, H e I Eu escolhi dois estilos Espectro E três estilos Sombra Eu fiquei muito em dúvida Na skin do Miausculo, tá ligado? Porque eu gostei dos dois estilos Mas eu acho que eu prefiro Um pouco mais o estilo da Sombra dele Achei muito insano mesmo E pelo que eu notei O pessoal prefere Bastante o estilo Sombra, tá ligado? Mas eu achei interessante Mostrar essa imagem Aqui no vídeo também Então deixe embaixo Nos comentários Qual a sua sequência Aqui dos melhores estilos Cada skin do passe de batalha Sombra ou Espectro Quero saber as opiniões De vocês também aí, ok? Mudando agora de assunto Manos, eu quero falar Sobre um item bastante Icônico aí do Fortnite Que pode estar voltando No jogo ao longo Dessa temporada Tipo assim Todo mundo sabe Que no lançamento Dessa temporada 2 As lhamas foram removidas E a comunidade Ficou bem irritada com isso Já que com certeza A lhama É o principal símbolo Do Fortnite Quando você pensa em Fortnite Automaticamente você lembra De lhama, né? Tanto é que nessa última atualização Da versão 12.10 As lhamas voltaram no jogo Só que tipo assim Há um bom tempo atrás Ainda no lançamento Do capítulo 2 Outro item bastante Digamos que simbólico Do Fortnite Não tanto quanto as lhamas Também foi removida Só que até hoje Ainda não voltou no jogo Eu estou falando Da granada de dança A famosa Boogie Woogie Quem amava essa granada Com certeza ficou muito triste Quando ela foi colocada No cofre Só que uma notícia interessante É que ela pode voltar No jogo em breve Olhem só Numa tela de carregamento Mostra um fazendeiro Segurando várias granadas Que parecem demais A granada de dança Então será que a Epic Games Deu uma dica Nessa tela de carregamento Que a Boogie Woogie Pode voltar no jogo Nessa temporada? Claro que isso não é confirmado ainda Mas sinceramente Eu acredito que sim Porque a Epic Games Adora colocar dicas De itens Que vão ser lançados No futuro Em itens do passe de batalha Como sprays E estandartes E telas de carregamento E isso já aconteceu Várias vezes no passado E tanto é que Nessa própria tela de carregamento Mostra um fazendeiro Que é uma skin Que foi lançada Recentemente na loja Então acho que sim A granada de dança Pode voltar no jogo em breve Só que claro Nada é confirmado Então deixe embaixo Nos comentários A sua opinião sobre isso Se você acha que seria bacana Essa granada voltar no jogo Aí ou não E manos Olhem só Outro assunto interessante Que eu separei nesse vídeo É sobre os sprays Esse post foi publicado Lá no Reddit Pelo usuário Chamado RememberThatOne E ele criticou bastante Os sprays Olhem só o que ele escreveu Mas alguém pensa Ou somente eu Que os sprays no Fortnite Somente ocupam espaço No inventário E foi uma total perda De tempo de desenvolvimento Em oito temporadas Desde que os sprays Foram lançados Eu acho que não me deparei Com o único jogador Que usa bastante spray Na partida Que não faz parte De um desafio semanal Eles tem funcionalidade limitada Você nem pode decorar Sua base com eles Não salve o mundo Porque apenas três sprays Podem ser colocados Ao mesmo tempo Eles são inúteis O tempo gasto Com que a Epic Games Teve para fazer os sprays Se tornaram algo Que poder ter sido Dedicado a outros itens Novos locais do mapa Novas skins E etc Com certeza Muito mais coisas legais Serão lançadas Se 15% de cada Passe de batalha E as recompensas De eventos Não fossem dedicadas Aos sprays Pessoalmente Eu até prefiro Obter mais opções De cores de banner Como gradientes Ou algo assim E no final Ele deu uma sugestão Para os sprays Que eu achei muito insano Olhem só o que ele falou Uma maneira de torná-los úteis No Battle Royale Seria criar uma skin Que seja reativa Aos sprays Talvez ela tenha roupas brancas E pessoas aleatórias Ou amigo do seu esquadrão No lobby do jogo Pré-decoram a skin Antes da partida Em seguida A skin é reiniciada Após cada partida Tá ligado Mas as partes não reativas Da skin terão que brilhar Ou ter uma cor diferenciada Assim você não fica Camuflado no mapa E não tem vantagem nenhuma Aí durante o jogo E sinceramente Eu achei essa ideia Muito bacana E eu concordo também Com o que ele falou Aqui nessa postagem Porque vamos ser bem sinceros O spray É um item bastante inútil No jogo Não só spray Como também estandarte Só que os estandartes Até melhoraram De um tempo pra cá Porque eles estão lançando Skins que tem estandarte Na roupa Já destacam um pouco mais E quando você elimina Um oponente Para ser estandarte na tela Ou seja Eles são até mais úteis Que os sprays Tá ligado E os sprays foram lançados Há um bom tempo atrás Naquela época O pessoal utilizava Porque era uma novidade Só que depois de um tempo Até hoje O pessoal só usa sprays Basicamente Pra fazer desafio E todo evento E todo parte de batalha É porque o game Simplesmente enche De spray Tá ligado E essa ideia Que ele deu de skin De spray Eu achei simplesmente épica Imagina só Você comprar uma skin Com a roupa toda branca Camisa e calça E você poder customizar A roupa usando spray Só que você mesmo Não pode fazer isso Somente os seus amigos Do seu esquadrão Então tem um lado Muito negativo Que seria do modo solo Afinal não ia ter nenhum amigo Pra usar spray em você Ou seja A roupa da skin Ia ficar toda branca Sem graça Mas no modo duplas E no modo esquadrão Os seus amigos Poderam usar spray na sua roupa Deixando ela toda personalizada Bem diferenciada Com certeza Uma parada bem bacana Pra aumentar a importância Dos sprays Aí no Fortnite Só que é claro Apenas uma ideia Nada confirmado Que vai ser lançado No futuro Mesmo assim Comente sua opinião A respeito dessa ideia E também comente O que você acha Dos sprays Se você acha ele Um item inútil Ou não Aí no Fortnite E rapaziada Desde a atualização Dessa semana Tava acontecendo direto Um erro de áudio Pra quem joga No Playstation 4 E no Xbox One Mas felizmente Hoje o erro Foi corrigido Pela Epic Games Olhem só O que eles comentaram Lá no Twitter O áudio dos passos Está de volta No Playstation 4 E Xbox One Apesar dos espiões Serem furtivos Eles não deverão Ser tão silenciosos Assim Agradecemos Pelos reportes Então se você Estava sofrendo Com esse problema Hoje agora Ele já foi corrigido Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Do pequeno curta Liberado hoje Da skin da TNT E também Se você gostava muito Da granada de dança Ela pode voltar Nessa temporada Por conta de uma tela De carregamento Só que claro Nada confirmado Mesmo assim Comenta Se você acha Que seria bacana Ela voltar no jogo Ou não E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades E também para ele comentar O que ele acha Dos sprays no jogo Se eles acham Itens inúteis Ou não E também Se ele gostou Da ideia De ter uma skin E personalizada Com spray Eu achei a ideia Bem bacana Sinceramente Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui